Olá a todas, olá a todos do signo de Leão. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao meu canal Planeta Sérgio. E aqui eu vou fazer uma leitura no Instagram, que é uma leitura atemporal, ou seja, é uma leitura que chega a toda a gente. Tirei três cartas, uma delas falará do momento presente. A segunda carta vai falar sobre como é que nós estamos a enfrentar aqui a nossa vida através de alguns desafios ou obstáculos que o Universo nos coloca no caminho. E a terceira carta são as bênçãos que o mundo nos está a dar, disfarçadas às vezes também de desafios. Por último, vou verificar qual é a carta que está aqui por baixo, até já vos posso mostrar, que é o 9 de Copas, e vou falar também um bocadinho sobre ela. Ora, vamos começar pelo início. Se vocês já seguem aqui a página, muito obrigado. Se não, também podem depois seguir e visitar-me no meu canal do YouTube, que se chama Planeta Sérgio. Ora bem, a carta que eu tirei aqui para o momento presente é o 3 de Paus. O 3 de Paus fala-nos aqui sobre um novo ímpeto, uma nova vontade de seguir em frente. Continuem que vocês estão no bom caminho, é o que a carta vem dizer, que chegou a altura em que vocês estão a valorizar finalmente aquilo que já conquistaram, estão a dar valor às coisas que têm à vossa volta, e também estão a dar valor a uma certa alegria que começou agora a aparecer pela vida. Muitas das vezes nós passamos por fases na nossa vida em que essa alegria, essa tesão de viver vai se abaixo, mas não é o caso. O signo de leão está agora, ou se não está agora, vai começar a estar em breve, a ganhar uma nova alegria, uma nova vontade de ver as coisas, porque o 3 de Paus fala precisamente de reconhecimento, até público também, e muitas das vezes nós percebermos que o que tem valor não é o que vem de fora, mas sim o que está cá dentro, e não precisamos sempre ser reconhecidos pelos outros. É claro que em sociedade sentimos, nesta sociedade, que nos precisamos de ser, de reconhecermos aos outros, mas nem sempre isso é verdade. E não é verdade até porque a carta que saiu aqui no meio para vocês, a carta na posição de obstáculo, foi a carta da sacerdotisa. E a carta da sacerdotisa, numa posição de obstáculo, ou numa posição de desafio, vem falar da intuição. Muitas das vezes o signo de leão é dos mais, mas muitas das vezes, é na maior parte das vezes, é o signo mais intuitivo do zodíaco. E o que acontece é que quando vocês não dão ouvidos à vossa intuição, ou seja, quando vocês começam a pôr em prática tudo o que é mais terra, tudo o que é mais associado, muitas das vezes, a sentimentos mais obsessivos, a sentimentos mais para baixo, mais down, vocês não conseguem ir avante com as vossas coisas. E a carta da sacerdotisa vem aqui dizer que podem surgir aqui alguns segredos, podem surgir aqui algumas coisas que estão ocultas, que vocês não vão gostar, e às vezes essas coisas são coisas que vocês já sabem, que estão dentro de vocês e que vocês vão agora ser confrontados, ou é como se colocassem um espelho na vossa vida e dissesse, e agora? Agora olha para isto? O que é que vamos fazer com isto? Muitas das vezes esta carta também vem falar de, não só de segredos, não só de intuição, mas vocês perceberem que há mais coisas na terra do que aquelas que nós vemos, e é quase como se não remassem contra a corrente. Deixem o rio andar, porque já sabem que o rio vai parar ao mar. A carta que depois se segue é o set de espadas. Ora bem, como as espadas estão associadas ao elemento ar, ao signo de gémeos, balança e aquário, esta carta vem dizer que também é uma altura de recolher-nos um bocadinho, signo de leão, claro, e quem tem ascendente, ou quem se identifica com esta energia, de nos recolhermos um bocadinho, e de percebermos que nem sempre todas as batalhas têm de ser ganhas, ou então nem tudo é uma batalha, é o grande questionamento. Portanto, vocês, com esta carta do 3 de paus, já sabem que estão numa altura de renovação, de novas vitórias, de conquistas, de até uma paixão nova pela vida que vocês estão a ganhar, de qualquer das formas, não olhem para isso como uma batalha vencida, ou como uma guerra perdida. É mais por aí. Depois, aqui o 9 de copas, aqui no fundo do baralho, vem dizer que sim, ok, vocês estão muito bem emocionalmente, a vossa vida está a evoluir, vocês estão com uma família feliz, estão provavelmente a apaixonar-se, a dar-se mais aos outros, mas depois há uma insatisfação qualquer, do género, quando eu era solteira, eu era assim, quando eu era, agora que sou casada, sou assado, ou eu queria estar casada e não estou. Portanto, é aquela situação de, eu estou bem onde eu não estou, eu quero o que eu não quero. Portanto, é vocês perceberem que, nós não podemos ter tudo na vida, e ter tudo ao mesmo tempo, e tudo vai passar. Portanto, não vai ficar tudo bem, como disse aquela mensagem do arco-íris, mas vai tudo ficar diferente, e às vezes é bom abraçar diferente. Portanto, sigo-me de leão, espero que tenham gostado desta mensagem, passem pelo meu canal do Facebook, no meu canal do YouTube, e sigam-me aqui no Instagram. Deixem comentários.